Se a pergunta fosse pra ser campeão, eu abriria. Pra chegar na final, não. Porque pra chegar na final e não ganhar, vai perder duas vezes. Eu não gosto de perder. Então, eu não trocaria pra chegar na final, não. Se você me falar pra ganhar a Champions, abrir a mão de um campeonato francês, eu abriria, sem dúvida nenhuma. Porque pra mim, o título da Champions, a nível de clube, é sua carta de apresentação de dizer, eu sou um clube de verdade que vou competir contra qualquer outro clube. Por mais jogadores que você tenha, por mais grandes contratações que você faça, quando você não entra no seleto clube de campeões, as pessoas começam a te olhar de uma outra maneira. Quando você entra nesse patamar aí, o olhar é diferente. Então, o melhor de tudo, o melhor de tudo é você não trocar nada e você conseguir alcançar. Porque é sinal de que você está crescendo como clube, que você está se desenvolvendo como sociedade. Hoje, na plateia de favoritos, eu não coloco, eu não sou muito de favoritismo, não. Acredito que o favoritismo você ganha dentro das quatro linhas. E agora entrou numa fase que os favoritos classificaram e entrou numa fase agora de mata-mata. Agora não tem favorito quando você entra em mata-mata. Quem melhor fizer aquela eliminatória é a que vai avançando. E muitas das vezes, nem sempre favoritos é o que consegue superar essas fases. Mudanças, eu acredito que não haja. Melhorias, sem dúvida nenhuma. Porque, claro, quando você tem jogadores desse nível dentro do seu clube, você começa a impor um certo tipo de respeito. São jogadores que têm uma carreira brilhantíssima na briga. São jogadores que alcançaram um objetivo muito, muito importante. Então, queira que não, aumente o respeito de você como clube. Aumente o respeito a nível de vestiário para as pessoas que estão surgindo, para os jovens que estão surgindo. Sem dúvida nenhuma, você vê uma pessoa como essa que tem uma referência a nível mundial do seu lado. Ela te impõe um respeito, sem dúvida. Mas é aquilo que eu te falo. É mudança, né? É melhoria, vou ver. As pessoas também já são, entre aspas, conduzidas para esse tipo de respeito, para esse tipo de forma de pensar. E quando chega esse tipo de jogador, ele só fortifica tudo isso. Eu sempre falo que o meu maior título, a minha maior conquista vai ser quando o meu legado começar a atingir as pessoas. Esse vai ser o meu maior troféu, vai ser a minha maior conquista, sem dúvida nenhuma. Então, enquanto isso não for alcançado, vou seguir batalhando, vou seguir tentando. E isso vai pro resto da vida. Acho que os grandes livros, eles são escritos cada dia, uma página diferente. É assim que eu penso. E até o resto dos meus dias aqui de vida, vou tentar seguir escrevendo algumas páginas. A mensagem que eu deixo pra eles, quem sou eu pra ensinar alguma coisa pra eles, né? Mas se tivesse que deixar uma mensagem, a mensagem seria de que pra você um dia ser uma referência, você tem que se apegar a boas referências que você tem à sua volta. Porque igual que você tem boas referências, você tem mais. E você será o que você escolher no dia de amanhã, né? Então, tá chegando um jovem na Europa, muita, muita, muita badalação. Então, tem que se aproximar daquelas pessoas que têm um grau de maturidade importante. O que vai te aportar é isso tudo que você precisa pra que no dia de amanhã você também seja uma referência boa, né? Porque, bom, tem referência boa, tem referência ruim. Então, é um legado que a gente tem que pensar sempre é em ser uma referência boa pra inspirar outras pessoas a também serem uma referência boa no dia de amanhã. Olha, eu acredito que o maior investimento que um clube pode fazer não é em contratar grandes nomes, em contratar grandes figuras. O maior investimento que um clube pode fazer pra tentar brigar com qualquer um a nível mundial é você se estruturar como base, é você começar a pensar mais na sua matéria-prima do que no próprio benefício que ela vai te dar. E eu acredito que você, quando você começa a adentrar nesse perfil de condução de um clube, você começa a ser um clube grande. Porque não são grandes contratações que vai te dizer que você é um clube grande. Entendeu? É como você estrutura. O Bassa, por exemplo, é diferente de todos, porque o Bassa primeiro estrutura a base e depois a base dos futuros lá. Mas não é de um dia pro outro que isso vai acontecer. As pessoas hoje, e as pessoas que têm cargos altos hoje, elas são muito imediatas. Elas querem resultado agora, ou querem que um jogador saia vendo, pegue o dinheiro e tô rico. Entendeu? Não, tem que ser uma construção. Se um filho tá nove meses pra nascer, imagina um clube pra ser estruturado. Entendeu? Então, eu acredito que é o contrário. Não se começa por cima, não. Se começa por baixo, você consegue ser um clube invejável. Você consegue ser um clube que pode competir contra qualquer outro clube da Europa, a nível de base, a nível de médio e a nível de alto porte, entendeu? Então, se não, a conta não fecha. Você não vai, em algum momento, vai resvalar, você vai precisar da sua base. Você não tem base forte, vai dar ruim, entendeu? Então, eu acredito que não é... a conta não fecha de baixo pra cima, não. Não fecha de cima pra baixo, não. Fecha de baixo pra cima. Porque isso vai criando solidez no que você tá construindo. Entendeu? É como você fazer um bolo de qualquer coisa e você colocar uma barra de ouro em cima. Vai demoronar. Tchau, tchau.